Oh, DJ MT Bem que vem, chegou o verão, mais um ano tamo aí Tô um dia viradão, nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim, tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete, né? De duas godas é de jet ski Põe pra derreter no oceano, é que eu cansei da roda E as condições desse ano, tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligou Olha o sol, cidade enxerga, ouça que sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo, pireque de caô Em 2021, só quero paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag, praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag, praia e calor Oh, foi praia e calor Oh, foi praia e calor DJ MT Bem que vem, chegou o verão Mais um ano, tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete, né? É de duas gotas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligou Olha o sol, cidade enxerga, ouça que sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo Pirreque de caô Em 2021 Só quero Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag, praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag, praia e calor Paz e amor Paz e amor Praia e calor Paz e amor Praia e calor